A Prefeitura Municipal de Parnaíba iniciou as obras de pavimentação asfáltica no centro da cidade. A primeira rua a ser contemplada com o programa foi a rua Oscar Clark. Para o gestor municipal, a rua é prioridade, pois dá acesso ao centro da cidade. A maioria das pessoas que acessam o centro da cidade, vem pela presidência de vagas e aqui, ingressam aqui na rua Oscar Clark para ter acesso à Praça da Graça e o centro da cidade. O que ocorre? Essa via estava extremamente desgastada, e nós estamos com a recuperação do asfalto, buscando aqui devolvê-lo à população em perfeitas condições. Toda a pavimentação faz parte do programa de mobilidade urbana, que irá contemplar outras ruas no centro da cidade e outros bairros do município. Ao todo, são 180 mil metros quadrados de pavimentação. Nós faremos também a Duque de Caxias, a Professor Amistai, as ruas paralelas aqui, faremos também a Avenida Humberto de Campos e outras vias do centro da cidade, buscando dotar o centro da cidade de uma condição de melhor trafegabilidade. Isso é algo que a gente se preocupa, é algo extremamente importante. Nós precisamos dar essa condição para o centro da cidade e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Então, vamos lá.